Boa tarde, só mais cedo mais uma vez na Cachoeira, veja só aquela d'água, olha a zoada aí da água, coisa bonita aqui na natureza na Cachoeira aqui do Missão Velha, eu acho que amanhã se der uma chuva vai ter muita água na Cachoeira, né, pois é, veja só a Cachoeira do Missão Velha, que coisa bonita aí, olha só, 16 metros de altura aqui, ó, a Cachoeira do Missão Velha, olha as águas lá saindo, ó, veja só a Cachoeira do Missão Velha, mais uma vez, né, muito, muita água, mas não é bonito. Opa! O Sarro Marcelo mais uma vez na Cachoeira do Missão Velha, olha os homens trabalhando aí, olha, veja só a descida d'água aqui, né, olha lá o galão d'água, né, na Cachoeira do Missão Velha mais uma vez, né, eu já estou aqui, a Cachoeira do Missão Velha mais uma vez, eu já estou aqui, a Cachoeira do Missão Velha mais uma vez, eu já estou aqui, a Cachoeira do Missão Velha mais uma vez, eu já estou aqui, 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 eu já estou aqui